E atenção, quem é a famosa que tem uma mania estranha, mas que muitas pessoas comuns também tem. Eu tenho. Ela quase não sai de casa sem um alicate de unha, de cutícula lá. De cutícula na bolsa. Alicate de cutícula? Mas é, porque sempre tem uma pelinha, uma coisinha. Aqui, você vai? Sempre tem, sempre tem. É isso. Sabe quem é? Quem? Quem? Quem revelou aí esse item indispensável na bolsa dela. Preta Gil. Eu adoro ela, pra mim é uma das melhores cantoras que tem. Não é a Preta Gil. Não, é a Preta Gil. Não é a Preta Gil. Vou falar quem é. Você vai falar quem é. Ela é ovelha negra da família? Ela é ovelha negra da família. Ela é ela que canta a música. Pegou? Venenosa. Esta pessoa. É a Rita Lee, gente. Ah, grande Rita Lee. Ela revelou aí que ela não deixa de ter um alicate de cutícula. Ela falou cada um com a sua loucura, né? Cada um com a sua mania. Item dispensável na sua loucura. Não sei se ela, ela é o que que ela usa sempre? O que? Que ela não deixa de usar? Acabou de falar. Alicate de cutícula. Alicate de cutícula. O William não deixa de usar. A lixa. A lixa. Olha, deixa eu contar pra vocês aqui. O William, é que agora ele tava sem aqui, mas ele tem mania e tá sempre lixando as unhas. Eu não consigo nem. Né, Lombo? Eu não consigo, a lixa não chega perto. E faz assim, ó, lixa e... Não, na escola, pra você ter uma ideia, na escola. Para com isso aí, velho. Pô, isso não vai dar certo. Uma hora vai... Cai! Para com isso aí, por gentileza. Isso não vai dar certo uma hora. O quê? Cai! Oh! Tô avisando, hein? Eu tô avisando. Isso não vai dar certo. Eu, quando estudava na escola, ali na sala, eu sentava no fundo, porque eu não aguentava ouvir o barulho, o barulho. Ai, da aflição giz. O quê? Você imagina uma lixa. Eu sentava no fundo e tava conversando. Isso aqui já começa a me arrepiar todo aqui. E não põe o negócio. Começa a me arrepiar todo. Que negócio. Ele se arrepia todo. Que negócio. Que isso. Enquanto não é lá, é aqui. Por favor.